Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu vou louvar o número 91. Vamos comigo? Nível luz. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, eu almejo a pureza do céu. Tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma Jesus. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível luz. Ó, nível luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, me acorde enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível luz. Nível luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, com instância, humilde, roguei. Que o sangue perfeito, pureza me dê. Me lava na fonte, aberta na cruz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Nível luz. Nível luz. Nível luz. Ó, dá-me a pureza, dá-me a luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Precisamos ser puros, Senhor. Precisamos ter essa pureza para chegar ao Senhor, até os pés. Ó, Deus, e te adorar em espírito e em verdade. É assim que o Senhor almeja o que nós fizemos, Senhor. Jesus, nesse instante, espero a mão, que há de criar-me o bom coração, aqueles que o Espírito pede de Deus, dá-me a pureza, dá-me a luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, estou aqui, meu Senhor, para te adorar, para louvar, orar, interceder por aqueles que estão doentes, que estão necessitados, precisando, ó, Senhor, da oração. Se faz presente, meu Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nesse instante, ó, aleluia, louvado seja Deus. Vou louvar o número 5, ó, desce fogo santo. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao altar, ó, desce fogo santo, do céu vento selar. Sou teu, ó, Jesus Cristo, teu sangue, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao altar, ó, desce fogo santo. Santo, do céu vem tu selar, aleluia Jesus, glória, glória a Deus, oh desce fogo santo, Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede, a ti a santa unção, glória a Deus, aleluia Jesus, oh Deus, Deus de poder e glória, Deus de Abraão, Deus de Isaac, oh glória a Deus, Senhor, o Senhor é justo, é verdadeiro, é puro, é grande, tudo pode Senhor, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata, eu entro, meu Deus, na tua presença mais uma vez, e te peço, Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida, em teu nome, Jesus, que eu vou pedir agora pelas enfermidades e pelas pessoas que estão enfermas, no teu nome eu vou repreendê-las, Senhor, Senhor, atende o meu pedido, Senhor, a minha súplica, a minha oração, Senhor Jesus, Pai, visita, Senhor, quem está aí sofrendo com dor de cabeça, com a cefaleia crônica, a enxaqueca, a sinusite, uma labirintite atacada, passa o bálsamo da cura, Jesus, curando essa cabeça, Senhor, cura, Senhor, essa pessoa aí do fio de cabelo até a planta do pé, cura, Senhor, a dor de cabeça, a dor nos ossos da face, a inflamação, infecção nos dentes, toda dor, aleluia, louvado seja Deus, a infecção de garganta, a febre, passa o bálsamo da cura, Senhor, ó Deus bendito, Deus de poder e glória, aleluia, Jesus querido, eu te peço, Senhor, cura o pulmão, cura os brônquios, toda tosse, todo resfriado, toda gripe aí, meu Deus, que já passou do dia de ir embora, que ela vá embora hoje, que essa tosse seja cessada, seja curada, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, cura as cordas vocais desse homem, dessa mulher, pois eles precisam, Senhor, eles cantam, eles louvam, preciso das cordas vocais, cura, Jesus, tirando toda a rouquidão, meu Deus, todo o mal, Jesus, com a tua mão santa e poderosa, cura esse coração inchado, essas veias, Senhor, aí obstruída, as artérias, Senhor, cura, passa o bálsamo da cura, colocando esse coração no lugar, Jesus, cura o estômago, tirando toda a dor, todo o refluxo, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, toda a queimação, toda a gastrite, Jesus, passa o bálsamo da cura, Senhor, Jesus, Deus bendito, Deus de poder e glória, cura o intestino, todo o mal-estar, esse fígado inchado, inflamado, cheio de gordura, passa o bálsamo da cura, Senhor, arranca com a tua mão, Senhor, essa gordura desse fígado, cura esses rins, Jesus, que está parando, outros estão parados, Jesus, oh, Deus bendito, Deus de poder e glória, toca, Jesus, que ele volte a funcionar, Senhor, eu confio, eu acredito, eu quero continuar acreditando no teu milagre, no teu poder, porque eu creio que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, a infecção de urina, passa o bálsamo da cura no útero, Jesus, no colo do útero, tirando toda a ferida, todo o nódulo, todo o tumor, aleluia, louvado seja Deus, o mioma, Jesus, passa o bálsamo da cura, Senhor, tira todo o sangramento nessa urina, Jesus, eu creio, o Senhor tem poder, Jesus, seca esse fluxo de sangue, cura, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, Deus bendito, Deus de poder e glória, cura a dor no pescoço, a dor no ombro, nos ombros, Jesus, cura a dor na coluna, Jesus, o nervo ciático inflamado, cura a hérnia de disco, Jesus, oh Deus bendito, a artrose, o bico de papagaio, tira toda a dor, Jesus, a dor na inflamação, isso aí, meu Deus, nos ossos da bacia, Jesus, essa osteoporose, Jesus, já avançada, cura, Jesus, oh Deus, devolve essa vida, Senhor, seja que ela seja saudável, Senhor, como ela era antes, Jesus, cura, meu Deus, a dor no joelho, a inflamação nos joelhos, a dor nas pernas, a dor nos pernas, a queimação, oh Jesus, nos pés, Senhor, meu Deus e meu Pai, passa o bálsamo da cura, cura, Jesus, querido, essa pressão que está alta, controla, Senhor, controla a diabetes, Jesus, o Senhor tem poder, para isso, meu Deus, Deus todo poderoso, cura a fibra, a malgia, toda a dor aí nas articulações, na junta, Senhor, passa o bálsamo da cura, aliviando, curando, toda essa dor, meu Deus, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor tem poder, Jesus, para curar, Senhor, por isso eu venho te pedir um socorro para as vidas que sofrem com dores, Jesus, oh Deus bendito, Deus de poder e glória, aleluia, louvado seja Deus, esse escrito aí, meu Deus, a família familiar dele, que teve aí um derrame, teve um AVC, esses problemas sérios, aí de saúde, Jesus, e ficou com o lado todo adormecido, outros não falam, não consegue se alimentar, Jesus, toca, Jesus, uma gota do teu sangue, Senhor, sobre esse cérebro que está inchado, meu Deus, oh Deus bendito, Deus de poder e glória, cura, Jesus, que ele volte a falar, Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai, que ele venha escutar essa oração, e ele volte a falar, Jesus, ele volte a se alimentar, e toca, Jesus, ali no braço, na perna, no lugar onde ele está ali, adormecido, que volte, Senhor, que ele volte os movimentos, ele volte a ter saúde, a ficar saudável, ele ou ela, quem estiver com esse problema, Jesus querido, eu te peço, no dia de hoje, oh aleluia, louvado seja Deus, cura, Jesus, também quem está com anemia profunda, Jesus, quem está já com câncer aí, né, que é a leucemia, cura, Jesus, esse sangue, troca esse sangue, Senhor, Jesus, oh Deus, o Senhor tem poder, aleluia, louvado seja Deus, aonde estiver, Senhor, arranchado, oh aleluia, louvado seja Deus, essas enfermidades cancerígenas, cancerígenas, pescoço, cabeça, ombros, Jesus, nas costas, no pulmão, no estômago, no fígado, no rim, Jesus, oh Deus, na bexiga, no útero, nos seios das mulheres, aí na próstata, Senhor, arranca com a Tua mão santa e poderosa, essa enfermidade, Jesus, cancerígena, cura, Jesus, passa o bálsamo da cura, dá ânimo, vigor, saúde, energia, para quem está aí cansado já com essa doença, muitos aí em estado terminal, a última palavra que dá é o Senhor, cura, Jesus, o Senhor tem poder, oh Deus bendito, Deus de poder e glória, cura, Jesus, quem está aí vivendo com a depressão, uma depressão aí, meu Deus, muito grave, Jesus, toma remédio, medicação, mas não adianta nada, Jesus, passa a noite em claro, não consegue dormir, não se alimenta mais, anda chorando, tem medo de tudo, Jesus, passa o bálsamo da cura, aliviando, Jesus, curando, sarando, todos esses problemas, Senhor, causados por essa depressão, arranca, essa angústia, essa tristeza, essa mágoa, aí lá no fundo, Jesus, aí nesse coração, arranca, Senhor, com a Tua mão santa e poderosa, o Senhor tem poder, Jesus, passa o bálsamo da cura, na mente, no coração dessa mulher, Jesus, também desse homem que estiver com o mesmo problema, cura, Jesus, vai tirando a tontura, a dor de cabeça, essa pressão que sobe por causa dessa depressão, Senhor, toda síndrome do pânico, todo medo, Jesus, todo cansaço, todo mal-estar, Jesus, aí no estômago, toda dor nas pernas, nas costas, a dor no corpo que a pessoa não sabe, quanta dor, pra onde se vira, dói, Jesus, a pessoa já não tem mais vontade de viver, Jesus, tira ela dessa vida, tira, Jesus, o Senhor tem poder, ela não tem ano, não sequer não quer ir no meio da rua, Jesus, isso não é vida, Senhor, ó Deus, tudo pra ela, tudo é um empecilho, não vou, eu não quero, muitas vezes não quer mais nada, não quer saber de nada, Jesus, o Senhor tem poder, Jesus, para curar e libertar a tua filha e o teu filho dessa vida, Jesus, pega na mão dele, Senhor, segura na mão dela, Jesus, firme, levanta ela dessa vida, Jesus, curando ela no dia de hoje, em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, Senhor, porque eu creio no poder da vitória, no poder da oração, aleluia, quem crer será salvo, quem crer verá a glória de Deus, basta que tenhamos fé, aumenta, Senhor, a fé dos teus filhos na terra, no dia chamado hoje, aleluia, louvado seja Deus, visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa família, esse homem e essa mulher, quanta contenda, quanta confusão, joga por terra, Jesus, toda briga, ó Deus bendito, esse espírito invejoso de engano, espírito de adutério, toda mentira no meio do casal, joga por terra, Jesus, ó Deus bendito, já houve tanto amor, tanto respeito, tanto carinho, consideração, hoje, meu Deus, não é mais nada disso, joga por terra, Jesus, toda armadilha do inimigo, no meio dos casais, Senhor, abençoa nossas famílias, Jesus, eu repreendo a fúria do inimigo sobre as nossas famílias, toda contenda entre irmãs, entre irmãos, pais e filhos, Jesus, aparentela, Jesus, aí, sempre com enronha, com inveja um do outro, joga por terra, Jesus, todas essas invejas, todos esses espíritos de engano, de mentira, no meio das famílias, toda essa confusão maligna, Jesus, joga por terra, que as nossas famílias tenham paz, Senhor, venham a conviver de novo, em harmonia, em alegria, Jesus, ó Deus bendito, Deus de poder e glória, não venha se encontrar só no velório um do outro, Jesus, Deus, repreendo, eu repreendo, no teu nome, no dia de hoje, a fúria do inimigo contra nossas famílias, Senhor Jesus, Pai bendito, Pai de poder e glória, amém, eu te louvo e te agradeço, meu Senhor, por mais um dia, por mais essa oração, Aleluia, louvado seja Deus, abençoa, meu Deus e meu Pai, os meus filhos, eu te peço nessa hora, abençoa, meus filhos, aqueles que estão, Senhor, com a mão no volante, coloca a tua mão, Senhor, santa e poderosa, sobre a mão do meu filho, do meu neto, dos meus filhos, do meu neto, da minha nora, quem estiver com a mão ali na direção, dá livramento, Senhor, o teu livramento, Jesus, acampa os teus anjos, ao derredor da minha família, Jesus, protegendo, cuidando, Senhor, continua nos livrando, Senhor, de toda armadilha do mal, abençoa, meu Deus, meu Pai, minhas noras, meus filhos, minha filha, meu genro, meus netos e bisnetos, também as namoradas, as mulheres, meu Deus, deles, e também os maridos ali, das meninas, abençoa todos os meus netos, todos os meus familiares, cobre eles com teu sangue, Jesus, abençoa meus bisnetos, dando, Senhor, livramento, Jesus, abençoando, como o Senhor tem sempre abençoado, abençoa o Jorge, abençoa a Ivoneide, nos livra, Senhor, abençoa a minha vida, nos livra, Senhor, de todo o mal, toda armadilha, Jesus, do inimigo, contra a minha vida, caia por terra, no dia chamado, hoje, o Deus bendito, Deus de poder e glória, abençoa toda a minha parentela, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, abençoa, Senhor, em teu nome, e para a tua glória, Senhor, amém. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se inscreva, deixa um like, toda vez eu faço assim, se inscreva, se inscreva no canal, se você não for inscrito, deixa um like, comente, compartilhe, toca no sininho, para receber a notificação, quando eu colocar um vídeo novo. Deus traz os álbios, meu desejo, eu descansa, meu coração, sempre é adorar, adorar o meu Deus, pois o marido de o mar, Deus te mara a vida, que maravilha, rei, Amém